Música Evitar a evasão escolar de jovens que deixam os estudos para ajudar nas despesas de casa. Este é o principal objetivo da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado que institui o Bolsa Estudante para os alunos matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino. Por meio do programa, até 60 mil alunos cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, o Cade Único, poderão receber R$ 6.250,00 por ano, pagos em 11 parcelas mensais de R$ 568,00. Os estudantes que receberão o benefício serão selecionados conforme o grau de carência socioeconômica. Em contrapartida, os beneficiados precisarão manter uma frequência de 75% nas aulas. Para o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaefer, do PP, o Bolsa Estudante será um incentivo para os alunos dedicarem mais tempo aos estudos. É incentivar alunos no ensino médio, de famílias que tenham vulnerabilidade social, para que esse jovem curse todo o ensino médio com um incentivo em torno de R$ 6.400,00 anuais em parcelas mensais a serem pagas para que o aluno permaneça, tenha assiduidade e mais do que isso, ele tenha a obrigação também de passar do ano, de ser aprovado, para que no ano seguinte ele possa continuar recebendo essa bolsa. Obrigado.